Quatro policiais ficaram feridos em um ataque terrorista por atropelamento perto da cidade central de Corraviair. Após atingir o grupo de policiais, o suspeito dirigiu-se ao posto de controle 109 nas proximidades, onde tentou esfaquear as forças de segurança presentes. Um guarda atirou e neutralizou o agressor. A polícia iniciou uma investigação. Os policiais feridos foram evacuados para um hospital. Um dos feridos está em estado grave, um moderadamente ferido e dois levemente feridos. O chefe das Forças de Defesa de Israel, Ertzi Alevi, emitiu um pedido de desculpas pelo trágico ataque israelense a um veículo de ajuda internacional em Gaza, que resultou na morte de sete trabalhadores humanitários. A WCK é uma organização cujas pessoas trabalham em todo o mundo, inclusive em Israel, para fazer o bem em condições difíceis. As FDI trabalham em estreita colaboração com a World Central Kitchen e valorizam muito o importante trabalho que eles realizam. Foi um erro que ocorreu após uma identificação errada, à noite, durante uma guerra, em condições muito complexas. Não deveria ter acontecido. Israel deu aos mediadores novas ideias em meio aos esforços contínuos para avançar com um acordo com o Hamas para libertar reféns israelenses em Gaza, em troca de uma pausa prolongada nos combates. O escritório do primeiro-ministro disse, Durante as negociações, com a mediação eficaz no Egito, os mediadores elaboraram uma proposta atualizada para o Hamas abordar, enquanto Israel continua seus esforços para encontrar termos para um acordo. A declaração continuou, Israel espera que os mediadores ajam com mais firmeza contra o Hamas para fazer avanços às negociações rumo a um acordo. A redação da mensagem, que elogiou o Egito e insinuou que o Catar precisa fazer mais, reflete a frustração dos funcionários israelenses com a falta de vontade do Catar de pressionar o Hamas a avançar em direção a um compromisso. As últimas rodadas de conversas começaram no domingo, no Cairo, depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na sexta-feira, deu aprovação à delegação israelense para retomar as negociações indiretas.